OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro XIV, Asvamedha Parva Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. CAPÍTULO 42 RESTO DOS ELEMENTOS, SEUS OBJETOS E DIVIDADES PRESIDENTES Brahmana disse. Do egoísmo realmente nasceram os cinco grandes elementos. Eles são terra, ar, éter, água, e luz numerando o quinto. Nesses cinco grandes elementos, a respeito do som, toque, cor, gosto, e cheiro, todas as criaturas ficam iludidas. Quando, no fim da destruição dos grandes elementos, a dissolução do universo se aproxima, Vocês que são possuidores de sabedoria, um grande temor surge em todas as criaturas vivas. Todo objeto existente é dissolvido naquele do qual ele é produzido. A dissolução ocorre em uma ordem que é o contrário daquela na qual a criação ocorre. De fato, com relação ao nascimento, eles nascem uns dos outros. Então, quando todos os objetos existentes, móveis e imóveis, são dissolvidos, homens sábios dotados de memória poderosa nunca se dissolvem. Som, toque, cor, gosto, e cheiro numerando o quinto, são efeitos. Eles são, no entanto, inconstantes, e chamados pelo nome de ilusão. Causados pela produção de cupidez, não diferentes uns dos outros, sem realidade, ligados com carne e sangue, e dependendo uns dos outros, existindo fora da alma, esses são todos incapazes e impotentes. Prana e Apana, e Udana e Samana e Viana, esses cinco ares estão sempre ligados intimamente à alma. Junto com fala, mente, e compreensão, eles constituem um universo de oito ingredientes. Aquele cuja pele, nariz, ouvidos, olhos, língua, e palavras são controlados, cuja mente é pura, e cuja compreensão não se desvia do caminho correto, e cuja mente nunca é queimada por aqueles oito fogos, consegue chegar àquele Dramã auspicioso ao qual não existe nada superior. Aqueles que são chamados de onze órgãos e que surgiram do egoísmo, eu irei agora, aos regenerados, mencionar detalhadamente. Eles são os ouvidos, a pele, os dois olhos, a língua, o nariz numerando o quinto, os dois pés, o ducto inferior, o órgão de geração, as duas mãos, e a fala formando o décimo. Esses constituem um grupo de órgãos, com a mente contando como o décimo primeiro. Uma pessoa deve primeiro subjugar este grupo. Então Bramã brilhará nela. Cinco entre esses são chamados de órgãos de conhecimento, e cinco, órgãos de ação. Os cinco começando com os ouvidos são realmente citados como estando relacionados com o conhecimento. O resto, no entanto, que está relacionado com ação é sem distinção. A mente deve ser considerada como pertencente a ambos. A compreensão é o décimo segundo no topo. Assim foram enumerados os onze órgãos na devida ordem. Homens eruditos, tendo-os compreendido, pensam que eles realizaram tudo. Eu irei, depois disto, enumerar todos os vários órgãos. Espaço ou éter é a primeira entidade. Quando ligado com a alma, ele é chamado de ouvido. Quando ligado com objetos, ele é o som. A divindade que preside isto é os quadrantes. O ar é a segunda entidade. Quando ligado com a alma, ele é conhecido como a pele. Quando ligado com objetos, ele é conhecido como objetos de tato. E a divindade que preside lá é o tato. A terceira é a luz. Quando ligada com a alma, ela é conhecida como o olho. Quando ligada com objetos, ela é cor. E o sol é sua divindade. A quarta entidade deve ser conhecida como a água. Quando ligada com a alma, é dito que ela é a língua. Quando ligada com objetos, ela é sabor. E a divindade que preside lá é soma. A quinta entidade é a terra. Quando ligada com a alma, é dito que ela é o nariz. Quando ligada com objetos, ela é o cheiro. E a divindade que preside lá é o vento. Assim foi declarado para ti o modo como as cinco entidades são divididas em conjuntos de três. Depois disso eu declararei tudo sobre os diversos outros órgãos. Brahmanas conhecedores da verdade dizem que os dois pés são mencionados como ligados com a alma. Quando ligados com objetos, eles são um movimento. E Vishnu é lá a divindade presidente. O Arapana, cujo movimento é para baixo, quando ligado com a alma é chamado de ducto inferior. Quando ligado com objetos, ele é as fezes que são expelidas. A divindade presidente lá em Mitra. Igualmente ligado com a alma, o órgão de geração é mencionado, o produtor de todos os seres. Quando ligado com objetos, ele é a semente vital. E a divindade presidente é pra Japati. As duas mãos são mencionadas como ligadas com a alma por pessoas conhecedoras das relações da alma. Quando ligadas com objetos, elas são ações. E a divindade presidente nesse ponto é Indra. Em seguida, ligada com a alma é a fala a qual se relaciona com todos os deuses. Quando ligada com objetos, ela é o que é falado. A divindade que preside lá é a Agni. Como ligada com a alma, a mente é mencionada, a qual se move dentro da alma dos cinco elementos. A mente, através da ajuda dos sentidos, entra em todas as coisas ou consegue conhecê-las. Quando ligada com objetos, ela é a operação mental. E a divindade presidente é Chandramas Lua. Igualmente ligado com a alma é egoísmo, o qual é a causa de todo o curso de vida mundana. Quando ligado com objetos, ele é a consciência de si mesmo. E a divindade que preside nesse ponto é Rudra. Ligada com a alma é a compreensão, a qual impele os seis sentidos. Quando ligada com objetos, ela é aquilo que é para ser entendido, e a divindade presidente lá é Brahma. Três são as bases de todos os objetos existentes. Uma quarta não é possível. Estas são terra, água e éter. O modo de nascimento é quádruplo. Alguns nascem de ovos, alguns nascem de germes os quais brotam, penetrando pela terra, alguns nascem da sujeira, e alguns nascem de esferas de carne e úteros. Dessa maneira o modo de nascimento é visto ser de quatro tipos, de todas as criaturas vivas. Assim sendo, há outros seres inferiores igualmente àqueles que percorrem o céu. Esses devem ser conhecidos como nascidos de ovos, como também aqueles que rastejam sobre seus peitos. Insetos são citados como nascidos da sujeira, como também outras criaturas de uma descrição semelhante. Este é citado como sendo o segundo modo de nascimento e é inferior. Aquelas criaturas vivas que tomam nascimento depois do lapso de algum tempo, e rompendo pelo solo, são citadas como seres nascidos de semente, ou principais das pessoas regeneradas. Criaturas de dois pés ou de muitos pés e aquelas que movem de modo curvo são os seres nascidos de úteros. Entre eles alguns são deformados, ou melhores dos homens. O eterno ventre de Brahma deve ser conhecido como sendo de dois tipos, isto é, penitência e atos meritórios. Tal é a doutrina dos eruditos. O sentido parece ser que através desses dois uma pessoa consegue tomar nascimento como um bramana. A ação deve ser compreendida como sendo de vários tipos, tais como sacrifício, doações feitas em sacrifícios, e o dever meritório de estudo para cada um que é nascido. Tal é o ensino dos antigos. Aquele que compreende isso adequadamente venha a ser considerado como possuidor de yoga, ou o principais das pessoas regeneradas. Saibam também que tal homem fica livre também de todos os seus pecados. Eu assim declarei para vocês devidamente a doutrina de Adyatma. Ao riches conhecedores de todos os deveres, um conhecimento disto é adquirido por aquelas que são consideradas como pessoas de conhecimento. Unindo juntos todos estes, isto é, os sentidos, os objetos dos sentidos, e as cinco grandes entidades, uma pessoa deve mantê-los na mente. Isto é, deve-se considerá-los como realmente não distintos da mente. De fato, criados pela própria mente, estes devem sempre ser considerados como não tendo existência real além da mente. Quando tudo é atenuado por absorção na mente, alguém não mais estima os prazeres da vida. Homens eruditos, cujas compreensões estão equipadas com conhecimento, consideram esta atenuação de todas as coisas por absorção na mente como a verdadeira felicidade. Eu irei depois disso falar para vocês da renúncia com relação a todas as entidades por meios brandos e severos, a qual produz atração por tópicos sutis e que são repletos de auspiciosidade. Aquela conduta que consiste em tratar as qualidades como não qualidades isto é, considerar coragem, magnanimidade, etc. Como realmente não méritos, pois elas levam ao orgulho, que é livre de apegos, a qual é vida solitária, que não reconhece distinções, e que é cheia de brahman, é a fonte de toda felicidade. O homem erudito que absorve todos os desejos em si mesmo de todos os lados, como a tartaruga recolhendo todos os seus membros, que é desprovido de paixão, e que é livre de tudo, está sempre feliz. Reprimindo todos os desejos dentro da alma, destruindo sua sede, concentrado em meditação, e se tornando amigo de bom coração para todas as criaturas, ele consegue se tornar apto para a assimilação com brahman. Através da repressão de todos os sentidos os quais sempre anseiam por seus objetos, e abandono de lugares habitados, o fogo abiatma resplandece no homem de contemplação. Como um fogo, alimentado com combustível, se torna brilhante por causa das chamas ardentes que ele desenvolve, a si mesmo, pela repressão dos sentidos, a grande alma desenvolve sua refluxência. Quando uma pessoa com uma alma tranquila vê todos os entes em seu próprio coração, então, iluminada por seu próprio resplendor, ela alcança aquilo que é mais sutil do que o sutil e que é sem igual em excelência. É estabelecido que o corpo tem fogo como cor, água como sangue e outros líquidos, ar como sentido de tato, terra como o portador horrível da mente isto é, carne e ossos, etc. Espaço ou éter como som, que ele é permeado por doença e tristeza, que ele é dominado por cinco correntes, que ele é composto dos cinco elementos, que ele tem nove portas e duas divindades jiva e esvara, que ele é cheio de paixão, que ele é impróprio para ser visto devido ao seu caráter profano, que ele é composto de três qualidades, que ele tem três elementos constituintes, isto é, vento, bilis e muco, que ele é encantado com atrações de todo tipo, que ele é cheio de ilusões. Ele é difícil de ser movido neste mundo mortal, e ele depende da compreensão como seu suporte. Aquele corpo é, neste mundo, a roda do tempo que está girando continuamente. Aquele corpo, de fato, é um oceano terrível e insondável e é chamado de ilusão. É esse corpo que estica, contrai, e desperta o universo inteiro com os próprios imortais. Através do corpo as criaturas agem, e por isso criação, destruição e recriação são devido ao corpo. Por dominar os sentidos, uma pessoa rejeita luxúria, ira, medo, cobiça, inimizade, e falsidade, as quais são eternas e, portanto, extremamente difíceis de serem rejeitadas. Aquele que subjugou esses neste mundo, isto é, as três qualidades e os cinco elementos constituintes do corpo, tem o mais sublime como sua base no céu. Por ele o infinito é alcançado. Cruzando o rio, que tem os cinco sentidos como suas margens ingrimes, as tendências mentais como suas águas poderosas, e ilusão como seu lago, alguém deve subjugar luxúria e ira. Tal homem, livre de todas as falhas, então contempla o mais sublime, concentrando a mente dentro da mente e vendo eu no eu. Compreendendo todas as coisas, ele vê a si mesmo, por si mesmo, em todas as criaturas, às vezes como um e às vezes como o diverso, mudando a forma de tempos em tempos. Sem dúvida ele pode perceber numerosos corpos como uma centena de luzes de uma luz. Na verdade ele é Vishnu, e Mitra, e Varuna, e Agni, e Prajapati. Ele é o criador e o ordenador, ele é o senhor possuidor de pujança, com faces viradas em todas as direções. Nele, o coração de todas as criaturas, a grande alma se torna resplandecente. Ele todos os conclaves de bramanas eruditos, de vidades e asuras, e yakshas, e pisachas, os pitris, e aves, e bandos de rachazas, e bandos de seres fantasmais, e todos os grandes rishis, louvam. Capítulo 43 Dever, governadores sobre diferentes formas. Brahmana disse Entre homens, o kshatri e a nobre é dotado da qualidade média. Entre os veículos, o elefante é assim, e entre os habitantes da floresta o leão, entre todos os animais sacrificais, a ovelha, entre todos aqueles que vivem em buracos, é a cobra, entre o gado, o touro, entre as fêmeas, a mula. O que é dito aqui é que a qualidade de paixão predomina nesses. Não há dúvida que neste mundo, a niagroda ficus bengalensis, lim, a janvo eugênia jambulana, lanque, a pipala ficus religiosa, lim, a salmali bombax malabaricum, e sinsapa da albergia sissou, rosbo, a mechas ringa asclepia geminata, rosbo, e a quixaca nimba omélia asadirasta, lim, são as principais entre as árvores. Imavat, Patipatra, Saia, Vindya, Tricutavat, Sveta, Nila, Baza, Koshitavat, Guruskanda, Maindra e Malayavat, essas são as principais das montanhas. Igualmente os Maruts são os principais dos ganas. Súria é o senhor de todos os planetas, e Xandranas de todas as constelações. Iama é o senhor dos pitris. O oceano é o senhor de todos os rios. Varuina é o rei das águas. É dito que Indra é o rei dos Maruts. Arca é o rei de todos os corpos quentes, e Indra de todos os corpos luminosos. Agni é o senhor eterno dos elementos, Ivriaspati dos bramanas. Soma é o senhor das ervas deciduas, e Vishnu é o principal de todos os que são dotados de poder. Tastri é o rei dos Rudras, e Shiva de todas as criaturas. O sacrifício é o principal de todos os ritos iniciatórios, e Magavat das divindades. O norte é o senhor de todos os pontos do horizonte. Soma de grande energia é o senhor de todos os bramanas eruditos. Kuvera é o senhor de todas as pedras preciosas, e Porandara de todas as divindades. Tal é a criação mais elevada entre todas as entidades. Prajapati é o senhor de todas as criaturas. De todas as entidades no entanto, eu, que sou cheio de braman, sou o principal. Não há ente que seja mais elevado do eu mesmo ou Vishnu. O grande Vishnu, que é cheio de braman, é o rei dos reis sobre todos. Conheça-o como o soberano, o criador, o inquirado Ari. Ele é o soberano de homens e quinaras e apshas e gandarvas, e cobras e rachazas, e divindades e danavas e nagas. Entre aqueles que são seguidos por pessoas cheias de desejo está a grande deusa Maesvari de belos olhos. Ela é também chamada pelo nome de Parvati. Saiba que a deusa uma é a principal e a mais auspiciosa das mulheres. Entre as mulheres que são uma fonte de prazer, as principais são as apsaras que são possuidoras de grande esplendor. Reis são desejosos de obter piedade, e bramanas são caminhos de piedade. Portanto, o rei deve sempre se esforçar para proteger os duas vezes nascidos. Aqueles reis em cujos domínios bons homens enlanguecem são considerados como desprovidos das virtudes de sua classe. Futuramente eles têm que entrar em caminhos errados. Aqueles reis em cujos domínios bons homens são protegidos se regozijam neste mundo e desfrutam de felicidade após a morte. Na verdade, aqueles de grande alma obtêm o assento mais elevado. Entendam isto, ó o principais dos regenerados. Eu irei depois disso declarar as indicações eternas dos deveres. Abstenção de injúria é o maior dever. Injúria é uma indicação de maldade. Esplendor é a indicação das dividades. Homens têm ações como suas indicações. Hetro ou espaço têm som como sua característica. Vento tem tato como sua característica. A característica dos corpos iluminados é a cor, e a água tem o sabor como sua característica. A terra, a qual mantém todos os entes, tem cheiro como sua característica. A fala tem palavras como sua característica, refinadas em vogais e consoantes. A mente tem o pensamento como sua característica. O pensamento é citado, além disso, como sendo a característica da compreensão. As coisas pensadas pela mente são averiguadas com exatidão pela compreensão. Não há dúvida nisto, isto é, que a compreensão, pela perseverança, percebe todas as coisas. A característica da mente é a meditação. A característica do homem bom é viver despercebido. O sentido parece ser que homens bons nunca permitem que outros saibam quais são suas ações. Eles são estranhos à ostentação. Devoção tem atos como sua característica. Conhecimento é a característica da renúncia. Portanto, mantendo o conhecimento perante sua vista, o homem de compreensão deve praticar renúncia. O homem que se dirigiu à renúncia e que é possuidor de conhecimento, que transcende todos os pares de opostos, como também ignorância, morte, e decreptude, chega à meta mais sublime. Eu assim declarei para vocês devidamente quais são as indicações do dever. Eu irei, depois disso, lhes falar da apreensão e compreensão das qualidades. Aroma, o qual pertence à terra, é aprendido pelo nariz. O ar, que mora no nariz, é igualmente designado como um agente na percepção do aroma. Sabor é a essência da água. Este é aprendido pela língua. Soma, que reside na língua, é designado igualmente na percepção de sabor. A qualidade de um corpo iluminado é a cor. Esta é aprendida pelos olhos. A dita que sempre reside nos olhos está estabelecido na percepção de cor. O tato sempre pertence ao ar como sua qualidade. Este é percebido pela pele. O ar que sempre reside na pele está estabelecido em apreender o toque. A qualidade do éter é o som. Este é aprendido pelo ouvido. Todos os quadrantes, os quais residem no ouvido, têm sido estabelecidos em apreender o som. A qualidade da mente é um pensamento. Este é aprendido pela compreensão. O sustentador da consciência, residindo no coração, está estabelecido em apreender a mente. A compreensão é aprendida na forma de determinação ou certeza, e maat na forma de conhecimento. O inobservado prakriti tem sido, é evidente, estabelecido para a apreensão de todas as coisas depois da certeza. Não há dúvida nisto. O conhecimento da própria identidade de alguém e das coisas como diferentes umas das outras é presidido por prakriti. Se for perguntado de onde é o conhecimento, eu sou assim, e que isto é assim, a resposta é que ele vem de prakriti ou natureza. O Kshetrajna que é eterno e é desprovido de qualidades com relação à sua essência não pode ser aprendido por símbolos. Por isso, a característica do Kshetrajna, o qual é sem símbolos, é puramente conhecimento. O imanifesto reside no símbolo chamado Kshetra, e é aquilo no qual as qualidades são produzidas e absorvidas. Eu sempre o vejo, conheço, e ouço embora ele esteja escondido. Por seu conhece, portanto ele é chamado de Kshetrajna. O Kshetrajna percebe também as operações das qualidades e a ausência de suas operações. As qualidades, que são criadas repetidamente, não conhecem a si mesmas, sendo ininteligentes, como entidades a serem criadas e dotadas de um início, meio, e fim. Nada mais alcança, somente o Kshetrajna alcança aquilo que é o mais elevado e excelente e que transcende as qualidades. e aquelas entidades que nascem das qualidades. Então alguém que compreende os deveres, rejeitando as qualidades e a compreensão, e tendo seus pecados destruídos, e transcendendo as qualidades, entra no Kshetrajna. Alguém que está livre de todos os pares de opostos, que nunca curva sua cabeça para ninguém, que é desprovido de Svaya, que é inalterável, e sem lar, é o Kshetrajna. Ele é o Senhor Supremo. CAPÍTULO 44 A mais elevada das plantas, homens, universo Vishnu, etc. Brahmana disse. Eu irei agora lhes falar realmente sobre tudo aquilo que tem um início, meio, e fim, e que é dotado de nome e características, junto com os meios de compreensão. É dito que o dia foi primeiro, então surgiu a noite. É dito que os meses têm as quinzenas iluminadas primeiro. As constelações têm Sravana como sua primeira, as estações têm aquela dos orvalhos e isto é, inverno como sua primeira. A Terra é a fonte de todos os odores, e a água de todos os sabores. A luz solar é a fonte de todas as cores, o vento de todas as sensações de tato. Igualmente, do som a fonte é o espaço ou o éter. Essas são as qualidades dos elementos. Eu irei, depois disso, declarar aqueles que são os primeiros e os mais elevados de todos os entes. O sol é o principal de todos os corpos iluminados. O fogo é dito que é o principal de todos os elementos. Savitri é o principal de todos os ramos de aprendizagem. Prajapati é a primeira de todas as divindades. A sílaba On é o primeiro de todos os Vedas, e a Arvital Prana é o primeiro de todos os Ares. É chamado de Savitri tudo o que é prescrito neste mundo. A palavra Savitri é usada aqui para significar todas as formas de culto celebradas por brahmanas, etc. E pelos Mleshas igualmente. O Gayatri é a principal de todas as métricas, De todos os animais sacrificais o primeiro é a cabra. As vacas são os principais de todos os quadrúpedes. Os duas vezes nascidos são os principais de todos os seres humanos. O Falcão é a principal de todas as aves. Dos sacrifícios o principal é o de derramar manteiga clarificada no fogo. De todos os répteis o primeiro, ou o principais dos regenerados, é a cobra. O Krita é o primeiro de todos os Yulgas. Não há dúvida nisso. O Ouro é a principal de todas as coisas preciosas. Cevada é a principal de todas as plantas. Alimento é a principal de todas as coisas a serem comidas ou engolidas. De todas as substâncias líquidas a serem bebidas, A água é a principal de todos os entes imóveis sem distinção. É dito que Pláxia é o principal, aquele campo sempre santo de Bramã. De todos os Prajapatis eu sou o primeiro. Não há dúvida nisso. De alma inconcebível, é dito que o Vishnu existente por si mesmo é meu superior. De todas as montanhas a Grande Meru é considerada como a primogênita. De todos os pontos cardeais e secundários do horizonte, O do leste é citado como sendo principal e primogênito. Ganga de Três Cursos é citada como o primogênito de todos os rios. Igualmente, de todos os poços e reservatórios de águas, O oceano é citado como o primogênito. Esvara é o Senhor Supremo de todas as divindades e danavas e seres fantasmais e pisachas, E cobras e marchasas e seres humanos e quinaras e yaksas. O Grande Vishnu, que é repleto de Brahma, A quem não há ser superior nos três mundos, É o principal de todo o universo. De todos os modos de vida, Aquele do chefe de família é o principal. Disso não há dúvida. O Imanifesto é a fonte de todos os mundos como, De fato, aquele é o fim de todas as coisas. Dias terminam com o pôr do sol e noites com o nascer do sol. O fim do prazer é sempre a tristeza, E o fim da tristeza é sempre o prazer. Todos os acúmulos têm esgotamento como seu fim, E todas as subidas têm quedas como seu fim. Todas as associações têm separações como seu fim, E a vida tem a morte como seu fim. Toda ação termina em destruição, E tudo o que nasce sem dúvida encontra com a morte. Toda coisa móvel e imóvel neste mundo é transitória. Sacrifício, doações, penitências, estudo, votos, observâncias, Todos esses têm destruição como seu fim. Do conhecimento, não há fim. Por isso, alguém que possui uma alma tranquila, Que subjugou os seus sentidos, Que está livre do senso de meu, Que é desprovido de egoísmo, É libertado de todos os pecados pelo conhecimento puro. CAPÍTULO 45 ANALOGIA DA VIDA COM UMA RODA Bramana disse, A roda da vida se move adiante. Ela tem a compreensão como sua força, A mente como o poste sobre o qual ela se apoia, O grupo de sentidos como seus laços ou raios, Os cinco grandes elementos como seu cubo, E o lar como sua circunferência. Pois como a circunferência limita a roda, Da mesma maneira o lar, esposa e filhos Limitam as afeições e ações da vida. Ela é subjugada pela decrepitude e aflição, E ela tem doenças e calamidades como sua progene. Aquela roda se relaciona com hora e lugar. Ela tem trabalho e exercício como seu barulho. Dia e noite são as rotações daquela roda. Ela está cercada por calor e frio. Prazer e dor são suas juntas, E fome e sede são os pregos fixados nela. Luz solar e sombra são os sulcos que ela causa. Ela pode ser agitada mesmo durante um espaço de tempo curto Tal como o que é tomado pelo abrir e fechar da pálpebra. Ela está envolvida nas águas terríveis da ilusão. Ela está sempre girando e desprovida de consciência. Ela é medida por meses e meios meses. Ela não é uniforme, sendo sempre variável, E se movimenta por todos os mundos. Penitência e voto são sua lama. A força da paixão é seu movedor. Ela é iluminada pelo grande egoísmo, E é sustentada pelas qualidades. Aborrecimentos causados pela não aquisição do que é desejado São as ligaduras que a atam de todos os lados. Ela gira no meio de dor e destruição. Ela é dotada de ações e dos instrumentos de ação. Ela é grande e é estendida por vínculos. Ela é tornada instável por cobiça e desejo. Ela é produzida por ignorância variada. Ela é acompanhada por medo e ilusão, E é a causa da ilusão de todos os seres. Ela se move em direção a alegria e prazer, E tem desejo e ira como sua posse. Ela é composta das entidades, Começando com maat e terminando com os elementos grosseiros. Ela é caracterizada por produção e destruição, Continuando incessantemente. Sua velocidade é como aquela da mente, E ela tem a mente como sua fronteira. Essa roda da vida que é associada com pares de opostos, E desprovida de consciência, O universo com os próprios imortais devem rejeitar, Reduzir, E controlar. Aquele homem que sempre compreende com exatidão o movimento, E pausa dessa roda da vida nunca é visto ser iludido, Entre todas as criaturas. Livre de todas as impressões, Privado de todos os pares de opostos, Livre de todos os pecados, Ele alcança a meta mais sublime. O chefe de família, O brahmacharim, O asceta da floresta e o mendicante, Todos esses quatro modos de vida, Foram considerados, Como tendo o modo do chefe de família como sua fundação. Qualquer sistema de regras, Que seja prescrito neste mundo, Seu cumprimento é benéfico. Tal cumprimento sempre é citado favoravelmente. Aquele que foi primeiro purificado por cerimônias, Que tem cumprido votos adequadamente, Que pertence em relação a nascimento a uma linhagem possuidora de qualificações superiores, E que compreende os Vedas, Deve retornar da casa de seu preceptor. Significando que ele deve ir para a casa de seu preceptor, Estudar e servir lá, E depois de completar seu curso, Retornar para levar uma vida familiar. Sempre dê votado a sua esposa, Se comportando da mesma maneira dos bons, Com seu sentido sob subjugação, E cheio de fé, Ele deve neste mundo, Realizar os cinco sacrifícios. Aquele que come o que resta depois de alimentar divindades e convidados, Que é dedicado ao cumprimento de ritos védicos, Que realiza devidamente de acordo com seus recursos sacrifícios e doações, Que não é indevidamente ativo com suas mãos e pés, Que não é indevidamente ativo com seus olhos, Que é dedicado às penitências, Que não é indevidamente ativo com sua fala e limites, Está incluído na categoria de sista ou os bons. Ele deve sempre portar o fio sagrado, Usar roupas brancas limpas, Cumprir votos puros, E deve sempre se associar com homens bons, Fazendo doações e praticando autodomínio. Ele deve subjugar sua luxúria e o estômago, Praticar com paixão universal, E ser caracterizado por comportamento que condiz com os bons. Ele deve sempre levar o bastão de bambu, E um pote de água cheio com a água. Tendo estudado, Ele deve ensinar, Igualmente também ele mesmo deve fazer sacrifícios, E oficiar nos sacrifícios de outros. Ele deve também fazer doações feitas para ele mesmo. Na verdade, A conduta de alguém deve ser caracterizada por essas seis ações. Saibam que três dessas ações devem constituir o meio de vida dos brahmanas, Isto é, Ensinar pupilos, Oficiar nos sacrifícios de outros, E a aceitação de doações de uma pessoa que é pura. Quanto aos outros deveres que restam, Numerando três, Isto é, Fazer doações, Estudo, E sacrifício, Esses são acompanhados por mérito. Os três últimos produzem mérito e devem, Portanto, Ser realizados. Os primeiros três, No entanto, São fontes de sustento. Praticante de penitências, Autocontrolado, Praticando compaixão e perdão universais, E olhando para todas as criaturas com um olhar imparcial, O homem que está familiarizado com os deveres nunca deve estar desatento com relação àquelas três ações. O brahmana erudito de coração puro, Que cumpre o modo de vida familiar, E pratica votos rígidos, Assim devotado e assim cumprindo todos os deveres da melhor maneira que pode, Consegue conquistar o céu. Legenda por Sônia Ruberti